Olha aí galera da News Na Fica TV, nós estamos aqui com o grande Sherman Tressa, que o Big Bike está parecendo que é a casa do camarada. Como é que foi essa grande vitória hoje aqui em Taubaté, na segunda etapa do Big Biker? Eu sou o Big Biker. Bom, a prova dura, foi uma vitória difícil. Tive que tirar a força ali de onde não tinha no final para conseguir a vitória. É uma prova longa, 91 pilotos, e a prova que as montanhas prevalecem no começo, duas serras duras no começo, e uma terceira no meio da prova. Então depois acaba que a prova toma características de ciclismo de estrada, com pelotão, várias fugas. Os caras fungando o teu cangote, aquelas coisas todas noxenta, né meu? E aí, várias setadinhas de lutas, e o Hugo conseguiu uma fuga solitária ali no final, e depois eu vim perseguindo, consegui uma distância do pelotão que vinha comigo. Parabéns para eu, a perseguição sozinho. Faltaram poucos quilômetros no final, consegui encostar nele, e aí a gente veio com a decisão no último morro de asfalto, eu consegui mais uma vantagem, e depois viemos para o plano, onde ele veio tirando a diferença. E aí foi complicado, eu tive que fazer muita força, e tirei força da outra vitória, e ele cheguei no limite mesmo para conseguir a vitória. Que beleza. Eu estou feliz. Tá falando uma coisa para mim, e o Serra do Palmital? Você pegou lá o brinde da Shimano, chegou primeiro lá em cima? É, foi lá onde fiz um ataque no finalzinho da Serra, mas assim, não consegui vantagem para os demais adversários, né? Não consegui ganhar o prêmio de montanha, porém não consegui. Uma vantagem, continuou o mesmo grupo de oito ciclistas, que foi o grupo que veio. Os caras gostam de você, você entende? Os caras que querem bem você, querem andar com você, você é exemplo, tem que entender isso. É isso aí, foi uma prova bacana, e é uma prova que tive que dar tudo para ganhar. Foi legal por causa disso. Tá, mudando um pouco o assunto, nós estamos aí já nas portas da Olimpíada de Londres, e felizmente o Brasil conseguiu a vaga, o Rubinho está lá. O que você pensa do Rubinho, Rubens do Lisete Valeriano? Bom, a gente, acho que todos os atletas, a gente tem que pensar em torcer o máximo possível para ele. Eu acho que ele está representando todo mundo, então estamos juntos com ele lá. Vamos torcer para que ele faça o melhor resultado para a gente, consiga trazer o melhor resultado possível. E é isso aí, vai divulgar o mountain bike brasileiro, todos têm a ganhar com isso. Então foi merecido a vaga, conseguiu a vaga através dos pontos, através do planejamento da CBC. Então é um cara, um atleta que todo mundo sabe, um atleta muito bom, um atleta que consegue andar bem nas provas principais. Então é um atleta que tem fruto para representar muito bem a gente lá, e com certeza vai fazer isso. Então é todo mundo se unir, torcer para ele, é o Brasil que vai estar lá dentro. Ziu, 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 ziu. Pera aí, e o próximo aperrengue, o que você vai encarar agora? Agora, semana que vem, a gente tem mais um desafio, a gente já deu no, né? É, a Copa Interestadual. Você andou beliscando lá também, né? É, a segunda etapa, eu consegui a vitória, agora vamos para lá, semana que vem. É, para levar o caneco, né, meu? Você precisa... Claro, vamos torcer. É, vai para cima, olha. Eu estou desconfiado que a Nós na Vida TV vai estar na sua colher, irmão. Tomara. E na torcida. É isso aí. Valeu, Sherman. Um abraço. Valeu, garoto. É Nós na Vida TV, valeu. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto